Eu gostaria de aproveitar e dar o meu boa noite especial para ele que é advogado especializado em direito internacional, Marcelo Fantin. Marcelo, muito boa noite, obrigado pela gentileza de atender ao jornalismo da Jovem Pan News. A gente está aí completando quatro meses de guerra, o mundo se pergunta quando esses conflitos vão parar entre Rússia e Ucrânia. Todos aqueles que passaram por aqui, infelizmente, não apresentaram boas notícias sobre esse conflito, dizendo que eles vão ficar mais longos. É a mesma percepção sua? Marcelo, nós estamos com o seu microfone, não sei se é o seu microfone. A gente pode testar? Desculpa. Ah, perdão. Sim. Boa noite, William. Boa noite, Fabiana. Bom, eu creio que a minha opinião também vai em paralelo com as opiniões dadas até o momento. Nós não temos aí uma perspectiva muito boa de vislumbrar um fim próximo para essa guerra. Vladimir Putin tende a não voltar atrás, principalmente agora, que com a rendição, vamos dizer assim, de Severo Donetsky, hoje, agora, há poucas horas. Então, isso quer dizer que ele está chegando, atingindo certos objetivos que foram traçados. E uma vez que ele está atingindo esses objetivos, a tendência é que ele não recue, que não vai haver espaço para recuo. Ou seja, vai continuar na sua ofensiva, tentando dominar de vez a região leste, Dumbass. Ou seja, tentando, literalmente, ter o domínio total sobre aquela cidade, sobre aquela região. Uma vez que, no início da guerra, nós tínhamos aí uma percepção de que seria uma guerra rápida, seria uma guerra sem grandes demoras dentro do objetivo. Já no primeiro mês, houve uma resistência ferrenha da população e das forças ucranianas. Então, isso atrasou e fez com que a Rússia tivesse que refazer, de rever o seu plano de ataque, o que eles chamavam, continuam chamando ainda de uma ação pontual, de uma ação mais rápida, o que é uma guerra, é uma questão só de narrativa. Então, eles tiveram que rever, mudar a sua estratégia e tentar, literalmente, controlar a região mais ao norte, mais ao leste, e a gente está com essa situação. Por um lado, a Ucrânia também, dentro do seu direito, exercendo o seu direito de soberania, não quer desistir. O presidente da Ucrânia continua fazendo diversos apelos à comunidade internacional, em eventos grandiosos, pedindo para que os países, principalmente do Oeste Europeu, continuem intervindo, continuem tendo esforços ali para que forcem, de alguma forma, a Rússia a sentar mais uma vez numa mesa de negociações e abrir mão dos seus desejos principais, ou pelo menos tentar balancear isso aí, mas não vemos aí uma tendência à Rússia a sentar e negociar, não. Eles vão continuar nas suas ofensivas, bombardeando intensamente os seus alvos, destruindo, literalmente, a capacidade, o país, vamos dizer assim, da Ucrânia por inteiro, para forçá-los a, realmente, uma rendição incondicional. Então, eu não veslumbro uma mudança a curto prazo, um cessar-fogo mais contundente a curto prazo, não, infelizmente. É, Marcelo, nós estamos com imagens de território ucraniano e de todas essas dificuldades que você está falando e pedimos ao nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, para fazer um resumo, né, desses quatro meses de guerra. Vamos acompanhar. Ok. Boa noite a toda a nossa audiência. Vemos hoje que o conflito na Ucrânia completou quatro meses, 120 dias em que o mundo todo mudou exatamente por esse conflito que se dá no leste europeu e tem impactos diretos também na economia do mundo inteiro. A gente percebe que, neste período, são quase 10 mil pessoas que morreram, segundo várias fontes dentro da Ucrânia e também alguns números atualizados da ONU. A gente percebe que são mais de 7 milhões de refugiados, dos quais 2 milhões já retornaram, mas, de qualquer maneira, a grande parte dessas pessoas que deixou a Ucrânia nesse momento são as crianças, mais de 3 milhões e 500 mil crianças que deixaram as suas infâncias, deixaram as suas escolas para buscar refúgio em outro país. Nesse sentido, a gente vê que o futuro do país ucraniano está totalmente comprometido, considerando também que grande parte de sua infraestrutura, que já era precária antes da guerra, foi destruída, principalmente na região do Dombás. Em relação a perdas territoriais, o Dombás, que é uma região que praticamente está completamente dominada pelos russos, além, é claro, de Kherson, representam cerca de 20, 22% de toda a área do território ucraniano que está sendo anexada pelos russos, o que também significa uma perda de 25% das terras agricultáveis da Ucrânia, o que compromete a safra do ano que vem, porque se plantando menos hoje, se colherá menos no futuro. A gente vê que a cidade de Severodonetsk passou hoje por um momento de recuo, onde as tropas ucranianas simplesmente desistiram de lutar nessa localidade por estar grande parte dela destruída. Temos a cidade de Mariupol também, que foi o palco de grande destruição nesta guerra até esse momento. Além, é claro, de todo o drama causado no espaço aéreo do país, que está fechado há muito tempo, e também a própria questão relacionada aos portos no Mar Negro, que estão bloqueados por diversas minas que estão no Mar Negro e impedem o escoamento da produção, principalmente de grãos. Milhões de toneladas de grãos que não conseguem sair da Ucrânia e chegar no seu destino final, principalmente na África e na Ásia. Do aspecto geopolítico, nós vemos o isolamento da Rússia nesse período, além, é claro, de várias sanções econômicas, que por enquanto parecem não ter surtido o efeito desejado pelos europeus, mas segundo muitos deles, isso tudo é do paro médio e longo prazo, ao mesmo tempo em que a OTAN possivelmente ganhará dois novos membros com a Suécia e a Finlândia, abandonando essa posição histórica de neutralidade e mostrando a sua vontade de juntar-se ao bloco através de uma aplicação oficial, que por enquanto está travada pela Turquia, mas tudo ainda pode mudar. A União Europeia também se fortalece, já que dois países que outra hora fizeram parte da União Soviética, Moldávia e Ucrânia, agora foram elevados a status de candidato e aí sim vão deixando pouco a pouco a esfera de atuação da Rússia. Realmente, a crise energética no mundo, o preço do petróleo, principalmente aqui na Europa e em outras localidades da América Latina, onde o preço é diretamente dependente do mercado internacional, além, é claro, de uma crise generalizada dos alimentos, pela falta dos mesmos em alguns casos, são reflexo diretamente dessa guerra, que por enquanto não se tem uma perspectiva de seu desfecho, já que desde março não há nenhum tipo de conversa diplomática relacionado a isso. Ao longo das próximas semanas, os próximos dias, traremos, obviamente, todas as atualizações para a nossa audiência em primeira mão deste conflito que tem mudado o mundo em que vivemos. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Fabiana Barroso, comentarista pan, Marcelo, nosso analista, advogado especializado em direito internacional, Marcelo Fantin. Fabi, enquanto o Luca Bassani ia traduzindo para a gente, né, esses quatro meses, uma coisa que me chamou muito a atenção foi o controle do espaço aéreo em território ucraniano. Quatro meses se passaram, né? Como nós mudamos toda essa engenharia? Como o mundo precisou se adaptar a essa nova realidade? É, boa noite, Marcelo. É triste, né? É triste a gente observar quatro meses, agora, como a gente está falando de fatos pretéritos já consolidados, dá para a gente fazer até uma análise. Quatro meses. É muito tempo para quem está vivendo lá, mas para nós, passa-se muito rápido, né, que estamos um pouco distante aí da guerra. Mas quatro meses apenas para o Putin conseguir praticamente o Dombás. Então, isso sim já é um dado bem preocupante. Não houve sanções que o parasse, não existe perspectiva de que ele vai parar, ninguém consegue saber a ideia dele concreta, mas o que já foi consolidado já é bastante preocupante. A Ucrânia está perdendo verdadeiramente, né, o que já perdeu ali, já é bem. O Lucas trouxe o resumo. As terras agricultáveis e temos lá outro problema. Os grãos que foram colhidos e a colheta que teria para ser feita também parece-me que vai ser improdutiva, porque os cilos estão lotados. Então, a gente vê com muita tristeza a queda praticamente de uma nação. Então, né, provavelmente no futuro a gente não sabe, mas o que temos hoje para dizer é que, infelizmente, a Ucrânia hoje está em risco de não existir mais. E o pouco que vai existir, não sei se vai ser oficiente, porque ela precisa da ajuda. E a ajuda que estão dando até o momento é só nessa parte militar, a ajuda humanitária. Quando a gente conversa com ucranianos, muita ajuda que é mandada é parada ali na fronteira, infelizmente. Então, a gente está tendo uma constatação aí de duríssimas realidades da própria guerra, do Ocidente que não conseguiu fazer algo diplomático aí com os orientais e de que dias muito difíceis para o povo ucraniano vem pela frente, mais difíceis ainda. E para nós, como o mundo, né, até o advogado aqui, meu colega, mas é de direito internacional, o direito internacional está uma incógnita, justamente porque não se respeitou as regras basilares que condicionavam as potências numa certa estabilidade. E quando se rompe isso, nós temos superpotências, algumas com armas nucleares, outras com outro tipo de equipamentos bélicos extremamente violentos e a história de povos aí sendo ameaçada. Então, William, com esse balanço infeliz, né, de uma guerra, porque a guerra é sempre infeliz, a gente fica sem conseguir prever o futuro. Mas, infelizmente, há quatro meses atrás nós tínhamos uma estabilidade mundial, que agora concretamente já foi rompida com a queda da cidade de Serevdonetsk. Marcelo, eu falei do espaço aéreo, do controle do espaço aéreo na Ucrânia, a gente viu imagens aí de cova comunitária. O direito internacional se perdeu nesse conflito? Acredito que o direito tenha se perdido no conflito, mas sim, os players não respeitaram muito as regras. E quando você tem uma situação onde um player é interdependente, é muito dependente do outro, fica-se numa situação bem complicada ali para você até mesmo entrar com alguma sanção um pouco mais severa. Por exemplo, o caso da Alemanha, né, aliás, os países europeus ali, eles estão, são muito dependentes de muita coisa, né, da Rússia, né, principalmente da questão do gás. Então, para você ter uma ideia agora, a Alemanha, ela está numa situação muito delicada, ela entrou já no nível 2, né, de racionamento, né, de gás, já prevendo o futuro agora, o inverno, né, daqui a alguns meses. Ou seja, a Rússia tem a faca e o queijo na mão, podemos dizer, porque eles já estão, né, até fazendo algumas interrupções, não só de fornecimento, não só na Alemanha, mas em outros países ali também, que se recusaram a fazer os pagamentos, né, em rubro, né, na moeda, conforme os russos haviam imposto. Então, eu não acredito que houve uma, um, o direito internacional se perdeu, mas sim, é uma situação muito delicada, porque ao mesmo tempo que esses países têm que olhar a Ucrânia, a situação da Ucrânia, uma situação de calamidade internacional, realmente, como a Fabiana falou agora, vai continuar, se continuar nessa toada, nós vamos ter um país devastado, né, e vai ter que ser reconstruído do zero, né, mas eles têm que olhar essa questão, esse conflito internacional, mas também têm que olhar a sua população, os seus interesses, e são muito dependentes nesse momento, né. A Alemanha, por exemplo, chegou a reduzir, desde o, pouco antes até do início da guerra, de 55% para 35% a dependência do gás, do gás russo, mas, de qualquer forma, ainda são, é um valor, um percentual muito grande, muito alto, né, para um país ter a sua, a sua matriz energética dependendo de um, de um terceiro, então, eu acredito que seja nesse sentido, o mundo globalizado, ele está muito, muito ligado dessa forma, então, as regras, elas estão aí para ser cumpridas, mas a gente sabe que quando você tem países com interesses próprios, como é o caso hoje em dia da Rússia, né, ela não vai cumprir muito essas regras, e os países que também têm seus interesses internos, principalmente ligados a isso, vão tentar fazer alguma coisa, claro, porque também é uma questão humanitária, mas dentro da sua velocidade, dentro das suas possibilidades, e isso talvez não seja, né, o que se espera, ou o que deveria ser feito, porque, por mais que estejam sendo feitas sanções econômicas, envio de armas, enfim, algum suporte até para a população da Ucrânia, o tempo está passando, e os bombardeios, eles são intensos, então, a destruição, ela é intensa, ela vai continuar dessa forma, né, a Rússia não vai voltar atrás, não vai retroagir, né, a gente já sabe, então, e não há o que ser feito, porque uma ação mais contundente de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, alguma outra ação da França, ou seja, potências militares, também pode desencadear uma terceira guerra, alguma coisa muito maior, que não é interessante para ninguém, né, a gente estava saindo aí de uma fase de Covid que arrasou, né, o planeta, vamos dizer assim, né, como a Fabiana falou agora, a gente estava com uma certa, voltando a uma certa estabilidade, né, e de repente entra essa guerra, já afetou o preço do petróleo, já afetou agora o preço dos alimentos, com a questão dos grãos também, então, o mundo globalizado hoje pega um problema pequeno, um problema pontual de um país, ele afeta tudo, imagina, então, quando a gente tem uma situação nesse nível, né, de envolvimento das nações. Aí, Fabi e Marcelo, nós temos Zelensky, né, que continua, hoje ele fez um discurso sobre espalhar a verdade, o presidente da Ucrânia, o Volodormir Zelensky, fez um apelo por videoconferência nessa sexta-feira a uma multidão no Festival de Música no Reino Unido, pedindo apoio e que espalhem a verdade sobre a invasão da Rússia e pressionem os políticos a ajudar a restaurar a paz. Fabi, o que seria isso, restaurar a paz? Fornecer mais armas para a Ucrânia? O pedido do Zelensky sempre foi condicionado a isso, ele nunca titubeou nisso, ele sempre pediu mais armamentos, mais pesado, qualquer tipo de ajuda, ele sempre, ele nunca foi no outro sentido, ele só viu essa alternativa, William, e não, assim, a gente tem que se compadecer, mas no mundo crível e real, infelizmente, a gente está lidando com uma realidade muito destrutiva, então, de um lado, é o que o doutor acabou de falar, a gente acaba vendo, infelizmente, os países têm interesses, não são amigos, e nesses interesses, a gente vai ver uma tendência agora dos próximos anos, dos próximos meses já, dos países se tornarem mais nacionalistas e do ponto de vista de mais fechados dos interesses próprios, o que significa também que lideranças no Ocidente vão se modificar, então, o Zelensky está fazendo hoje apelo para os políticos, mas isso vai mudar muito rápido, a maioria dos líderes ocidentais aqui vão perder, já perderam muito com a guerra, principalmente os que foram mais envolvidos, então, você já tem consequências diretas ao povo alemão, como bem disse, sempre falam que a Alemanha é o termômetro, ao povo francês, ao português, que pouco se fala, e quando você chega para essas populações e a pessoa tiver que pensar em si mesma, ou um terceiro, uma população ucraniana, eu fico na dúvida se a questão humanitária vai prevalecer, dos 7 milhões de refugiados, 3 milhões são crianças, então, são pessoas ainda que precisam se desenvolver, ainda não tem nada para produzir, oferecer, olha que triste, realidade que nós estamos vendo, e nenhuma indicação de que vão sentar em uma mesa para negociar, o Zelensky continua nesse desespero de pedir, de solicitar mais armas, mas está acabando o que é o pior para uma nação, ele já não tem mais quase homens dispostos a lutar, então, ele tem o seu limite ali, e nesse limite dele é que o Putin, muito bem mapeado, sabe e joga e jogou desde o começo, então, é triste a gente saber que, infelizmente, o que foi falado foi muito mais uma narrativa do que realidade, e eu acho que o mundo vai precisar se reformular na questão do direito, o direito não tem como não haver o direito, sem o direito a gente tem a anarquia, e não tem como a gente sobreviver, então, é uma questão de sobrevivência, que o direito internacional ache um caminho hábil para que isso seja resolvido, e disso também se aprenda de uma vez, porque a gente está vendo repetição aí de guerras anteriores. Atenção, redes, são 11 horas e 28 minutos. Marcelo, o Zelensky pede para espalhar a verdade, mas o que é verdade nesse conflito, já que é a primeira coisa que morre numa guerra? Nós temos a questão da guerra de narrativas, nesse caso, quando ele fala espalhar a verdade, é exatamente não só a questão, no meu ponto de vista, de que houve uma sanção russa em relação à entrada da OTAN, em relação à entrada da comunidade europeia, a tentativa da Ucrânia, mas sim aquela questão histórica de que os russos sempre quiseram ter o domínio total da Crimeia, Dombás, ou seja, existia já um plano anterior a isso, como uma retomada, como ele mesmo falou, à volta da mãe russa, da grande nação, e então talvez ele esteja se referindo a essa questão de realmente colocar o que é a verdade no ponto de vista dele, que foi usado como pano de fundo, essa aproximação da Ucrânia com a comunidade europeia, com a OTAN, o que também naquele momento seria perfeitamente justificável, porque a Rússia também já tinha iniciado anos antes a construção do gasoduto diretamente para a Alemanha, ou seja, não passaria mais pelo território russo, a Ucrânia perderia cerca de um bilhão de dólares por ano em relação ao pagamento das taxas ali, ou seja, isso enfraqueceria a economia, então ela começou a procurar também alternativas para suprir essa futura perda que eles teriam, por outro lado também, a questão da aproximação da OTAN, uma questão militar, ou seja, porque você tem um inimigo que faz fronteira com você ali, e a mesma coisa aconteceu agora ali com a Suécia e com a Finlândia, porque você tem um inimigo instável politicamente no sentido de que você não consegue prever muito para que direção ele vai seguir sempre, então você como país, e como bem disse a Fabiana, não existem amigos, existem interesses, existe comércio, existe o dinheiro que vai movimentar toda essa questão para que você possa sempre prover para o seu país o melhor, então a gente tem essa questão aí de que foi usada como pano de fundo para o ataque, para a invasão, certo? E eu acredito que quando ele fala nisso, ele fala mais no sentido mesmo de tentar condenar a Rússia de uma forma geral, tanto nas Nações Unidas, enfim, nos outros países europeus, para que haja realmente uma ação mais contundente e sanções mais severas em relação à Rússia, mas como eu falei, cada país vai olhar o seu interesse, então vai ficar bem difícil que ele consiga, é muito legal, é muito bacana, ele faz o discurso no show de rock, faz um discurso numa assembleia em algum local, mais do que... Me perdoe, Marcelo e Fabi, acaba de chegar uma notícia urgente e eu gostaria de passar para os senhores, são 11 horas e 32 minutos, duas pessoas foram assassinadas e diversas ficaram feridas em um ataque a tiros a um bar gay em Oslo, capital da Noruega. Pelo menos 10 pessoas foram atendidas pelo serviço de saúde, três delas feridas gravemente de acordo com um importante jornal norueguês. Segundo testemunhas, um homem chegou ao bar com uma bolsa, pegou uma arma e começou a atirar. O crime ocorreu na madrugada deste sábado na Noruega, no mesmo dia estava prevista uma parada do orgulho LGBTQI+, na cidade e segundo a polícia, um suspeito foi detido perto do local. Eu peço licença aí então aos nossos... ao comentarista Pan Fabiola Paro Barroso e ao nosso comentarista Marcelo Fantin em função da notícia ela tem prioridade e foi acionado pelo Departamento de Jornalismo da Jovem Pan. Então na agilidade do nosso jornalismo a prioridade na informação. Pois não, Marcelo, as suas conclusões. Então retomando, como eu falei, ele vai tentar sempre fazer com que de alguma forma haja uma pressão sobre os países europeus sempre que ele tiver essa possibilidade. Então ele vai entrar em convenções, conferências, shows e vai sempre tentar coagir entre aspas ou influenciar a população conforme foi dito na notícia para que faça uma pressão em cima dos governantes e que essas ações tenham maior maior poder em relação às negociações ou futuras negociações porque a gente também tem não está tendo nenhum tipo de negociação desde março conforme foi dito também. Mas eu não acredito que esse tipo de ação ela tenha um efeito real, concreto. Tem, óbvio, vai ser divulgado no mundo inteiro, existe uma tentativa de uma empatia em relação à causa ucraniana o que já é notório já vem acontecendo e até os fatos mostram isso mas eu não acredito que tenha nenhum tipo de efetivo resultado nesse tipo de solicitação. Bom, sobre o ataque à boate na Noruega a qualquer momento nós voltamos com mais informações do departamento de jornalismo da Jovem Pan News estamos aguardando a geração de imagens e já já abordamos esse tema. Fabi, sobre a guerra na Ucrânia as últimas forças ucranianas que lutam na cidade de Severo Donetsk foram, receberam ordens de se retirar para evitar serem cercadas à medida que crescem os temores de que uma cidade vizinha também está sendo ocupada e que possa cair sobre o domínio russo em poucos dias. Então assim, a gente já fala em recuar e essa resistência que nós ouvíamos por parte dos ucranianos fica cada vez mais difícil apesar da chegada de lotes de armas fornecidas pela União Europeia pelos Estados Unidos nós temos sim baixas significativas por parte do exército ucraniano. Sim, William, mas é aquela coisa a potência do exército russo infelizmente um número muito maior você está diminuindo o espaço dos ucranianos concretamente então isso preocupa demais e vou dizer eu vou mais fundo aí porque eu sempre olho o lado humanitário da questão ainda bem que tiveram essa ordem de recuar eu sei que em guerra falam uma covardia eu discordo desse ponto de vista nós tivemos aí a exemplo disso a segunda guerra mundial onde o Japão para não levar a segunda bomba atômica ali ele recuou e hoje nós vemos quem é o Japão então não sei até que ponto vale tudo também resistir quando você tem uma população que não tem mais não é uma questão de ter armas é de ter pessoas operando então muito complicado eu sei que isso para os ucrânianos deve doer demais mas é sendo um pouco mais tentando melhorar essa situação eu tenho receio de que os elenios que fiquem sem ter o que negociar é essa a minha grande preocupação e a gente não sabe também se fronteiras não serão atravessadas aí depois pelo Putin além da Ucrânia nesse primeiro momento eu creio que não mas nada impede e a questão também além de ter essa mágoa aos russos nós já tivemos por duas vezes no império russo e recentemente porque faz parte da história recente a própria Ucrânia teve um dos episódios mais tristes que é o Lodomor e o mundo se compadeceu nem tanto como deveria essa é a minha visão da situação dos ucranianos então é um povo que tem já uma tradição de muita tristeza e de resistência mas do outro lado os russos também Marcelo então William só realmente olhar e tentar achar algo até o Putin querer parar olha a situação que nós estamos em quatro meses Dombás é concretizado então e aí pegando esse teu gancho Fabi eu vou provocar o Marcelo Marcelo quem tem esse poder de rendição daquela de levantar a bandeira branca e falar assim olha acabou a guerra do meu lado é o Zelensky são os generais do exército quem pode o povo ucraniano pode falar olha nós não queremos mais essa guerra difícil pergunta difícil pergunta né mas eu acredito que é um conjunto seria um conjunto ali os generais do Zelensky assim como os observadores e conselheiros internacionais também a chegar num ponto que é como a Fabiana falou vai reconstruir o que o que nós vamos ter até que ponto que eu tenho para negociar para barganhar alguma coisa aqui né mas a população tem aquela questão do orgulho né do patriotismo mas também como a gente já conversou aqui são 3 milhões de crianças que tiveram que que fugir certo temos temos problemas aí de estrutura você daqui a pouco não tem não tem mais nada o país vai estar devastado então de repente a população nesse momento pode ter aquela questão do orgulho né do patriotismo mas quem está no comando é que tem que saber a hora de recuar então no meu ponto de vista óbvio o Zelensky tem os seus generais ele tem os seus conselheiros internacionais mas ele também está ele está no comando e ele tem que ver avaliar na realidade o tamanho da perda para o país dele o tamanho da perda então de repente costurar tentar realmente uma bandeira branca com o intermédio dos países europeus e costurar um acordo que não propicia a Rússia depois do cessar fogo avançar mais as fronteiras né parar como como está ali e tentar adaptar salvar a população porque as notícias que nós temos são de bombardeios intensos e estão destruindo tudo não vai sobrar absolutamente nada então você vai barganhar o que depois né Marcelo as imagens chegaram agora da Noruega nós já estamos com imagens que o departamento de jornalismo da Jovem Pan News conseguiu duas pessoas foram assassinadas e diversas ficaram feridas nesse ataque a tiros num bar gay em Oslo capital da Noruega pelo menos 10 pessoas foram atendidas pelo serviço de saúde três delas feridas gravemente e de acordo com um jornal norueguês segundo as testemunhas o homem chegou ao bar com uma bolsa pegou uma arma sacou uma arma e começou a atirar contra os frequentadores do bar o crime ocorreu nesta madrugada madrugada de sábado na Noruega no mesmo dia nós tínhamos lá nós tínhamos lá uma previsão para uma parada do orgulho LGBTQI+, QIA+, na cidade e segundo a polícia um suspeito foi detido perto do local as imagens as imagens mostram os carros da polícia bem frente a boate uma grande concentração de policiais a qualquer momento voltamos com novas informações direto da Noruega voltando ao tema guerra Fabiana Barroso é William o mundo está difícil confuso confuso a sociedade está um pouco doente a gente tem que observar isso tudo que nós vemos quando a gente fala de relações exteriores infelizmente se traduz por coisas básicas quando a gente está perdendo mas em relação a Ucrânia é o que o meu colega advogado estava dizendo eu concordo plenamente até porque a gente tem que olhar com esse olhar um pouco mais humanitário e eu fico com receio porque os elenios que já está chegando no ponto que falta pouco tem coisas que são caras ao Putin com olhar perspectiva russa aquela coisa o orgulho russo ele já tem um Dombás mas a questão de Odessa que eu sempre falei ele falou a respeito de Odessa tem a questão histórica infelizmente se não houvesse mas e a dependência da Europa é que não deixa também as coisas se concretizarem de algo diplomático mas também é chegada a notícia ali que já começa esse movimento que você até chegou a perguntar para ele em relação aos generais do Zelensky a gente não tem condição de apurar mas é uma narrativa já que existe que alguns já estão pensando em recuar para se reformular estrategicamente então a gente não sabe até que ponto o Zelensky tem ainda o apoio dos militares que é extremamente importante mas a gente tem a notícia de que algumas cidades o diálogo é o seguinte que eles preferem a paz seja coordenado aí depois por um governo russo ou por um governo ucraniano porque tem aquela velha história só quem está lá para saber quem está lá está escolhendo entre o patriotismo e entre a sobrevivência então não somos nós aqui de fora que vamos julgar mas é importante salientar que tem gente querendo a paz a gente lembra William que em um certo momento da guerra nós noticiamos duas cidades que se renderam logo de cara e que estava tendo até casamento coletivo uma cidade completamente destruída e uma outra completamente perto ali completamente tendo a sua vida normal que a gente pode dizer normal mas é basicamente isso então o objetivo do Putin está traçado não tivemos força digo o povo ocidental para contê-lo e ele deu o aviso e a gente não foi capaz então já temos uma derrota concreta agora nós temos que saber lidar com ela para minimizar maiores derrotas e Marcelo estrategicamente na guerra se Putin conseguir estender esse conflito até o início do inverno ele tem uma vantagem a mais em função de controlar o gás já se fala no preço do gás na Alemanha que pode triplicar à medida que a Rússia reduz essa oferta então é uma moeda forte para ele se ele consegue estender isso até o início do inverno acho que até esse esse é o objetivo dele não deixar não parar não recuar e continuar porque afeta não só também o envio de gás no geral para a população por exemplo dos países europeus mas também a produção da indústria nesses países então ele vai estar com um poder de barganha muito grande qualquer interrupção vai causar prejuízos astronômicos para as potências europeias e como a gente já falou aqui antes a dependência do gás russo ela é também talvez a maior aliada a maior arma que a Rússia tenha hoje dentro dessa guerra porque para você ver como eu falei a Alemanha já está no nível 2 de racionamento de gás ou seja mais um pouco já entra na situação de emergência de racionamento pesado mesmo ou seja isso vai ter reflexos não só no bem-estar e no dia-a-dia da população mas também na economia diretamente então ele tem realmente uma tendência a segurar o quanto mais ele não vai retroagir a gente já está em junho mais alguns meses aí já começa a mudar a estação e chegando no inverno europeu rígido e com essa arma à sua disposição ele vai ficar numa situação muito confortável na realidade ele já está nessa situação só está esperando o tempo passar e os outros países os países europeus ali sabem disso então até mesmo pega aquele gancho do que eu falei anteriormente de que a solução para esse conflito ela não está só focado na questão Rússia e Ucrânia e sim também nas questões internas dos países que estão envolvidos aí que tem certa dependência desse fornecimento do gás nos microfones da Jovem Pão o advogado especializado em direito internacional Marcelo Fantin Marcelo obrigado pela gentileza do bate-papo falando sobre guerra aqui no Redline News uma boa noite um bom descanso para o senhor e um bom final de semana